Por que este é o melhor momento para você atuar com a fitoterapia clínica aí no seu consultório? Porque é uma política e programa nacional, temos regulamentação dos conselhos, faz parte do patrimônio mundial e nacional, a população precisa muito de você, é uma das poucas áreas de atuação que vai te realizar por completo, porque já temos um método validado e de muitos resultados, e por que você merece ter muito sucesso? Utilizando aí com segurança o cuidado com as pessoas, conhecendo bem o doente, tendo um raciocínio clínico efetivo, traçando um plano de cuidado, tendo domínio nas plantas medicinais, domínio na prescrição e muitos resultados. Plantas medicinais com ação osteoprotetora, você já viu isso? Muitos artigos, todo esse trabalho é pautado aí nas evidências científicas, do conhecimento tradicional e científico, várias plantas aí que podem ser utilizadas com muita segurança, com presença aí dos seus metabólicos ativos no extrato aquoso, e eu falo todos os dias na minha live, enquanto não temos aí profissionais para prescrever a planta adequada, nós podemos sim orientar a população a utilizar o chá, não um mesmo chá por 30 dias, mas eu sempre oriento um chá todos os dias diferente, ele vai ser aí um alimento para as nossas células, o banho, o sono e o alimento para eliminar as toxinas presentes aí no nosso corpo, protegendo contra muitas doenças. Olha aí que riqueza, gente, ação osteoprotetora, protegendo os ossos, a curcuma, a nossa alcaçuz, a soja, a nossa caninha, caninha não, a cavalinha e os seus vários estudos mostrando aí os seus efeitos. Moringa oleífera, uma planta aí que é chamada a árvore da vida, seus metabólitos ativos são poderosos suplementos que podem estar ajudando e muito a saúde da população. Não vamos deixar que falsas, falsos, falsos, indústrias clandestinas não sejam multiplicadas pelo nosso Brasil, como tem ocorrido. Mas se nós profissionais atuarmos de forma responsável, nós teremos aí muitas pessoas com muitos resultados. A nossa moringa oleífera, ela foi proibida pela Anvisa, não porque ela não é eficaz, já vou dar a resposta aí porque alguém pode falar, mas porque ela vem sendo aí encapsulada em banheiro, em fundo de quintal e nós não podemos admitir isso. Essa planta, ela deve fazer parte da rotina aí de muitas famílias. Fácil cultivar, melhora o sistema imunológico, o sistema humoral e também aumentando a imunidade. Ampliando o nosso raciocínio clínico, nós podemos aí ter um grande avanço desenvolvendo competências e habilidades para realizar uma investigação integrativa voltada ao doente, elaborar um plano de cuidado para a aplicação da fitoterapia baseada em evidência e aplicar o plano de educação permanente para a saúde preventiva e curativa. Nós, enquanto profissionais da saúde, nós não podemos deixar de fazer um trabalho de educação permanente em saúde, olhando o paciente e não a doença, aplicando a epigenética da maneira certa, tendo o olhar integrativo e sendo empreendedor, isso aqui eu trouxe para mostrar para vocês que ela está aí no meu canal, eu fiz questão de fazer essa live com o Ricardo Nantes que é farmacêutico e foi o primeiro empreendedor do mundo digital, ele era dono do portal Educação e eu fiz vários cursos com ele, depois transformou, era portal online de farmácia, depois portal Educação e para mostrar que nós temos aí um caminho sem volta no digital. Lá em 2001, ele já tinha enxergado essa grande realização com a fitoterapia, com o mundo online e hoje só cresce, né? Eu quero que você, hoje, deixe a sementinha que eu plantei aí em você ser germinada, porque ela nunca mais vai morrer. Se você aplicar da maneira certa, eu tenho certeza que você vai colher muitos frutos. E aí E aí E aí E aí